A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chachis Desculpa, eu não ouvi você chegar. Por favor, Esther, fique à vontade Até parece que você esqueceu que eu sou seu marido Senti tanta sua falta Pensei que ontem iríamos passar a noite juntos Você me chamou? Não Pensei que você não quisesse Você não quer se sentar? Mamãe já está quase chegando Hoje eu honrei Mordecai Eu soube Oi, Cher Ei Oi Eu tenho sentido falta do papai? Eu senti sua falta Seu turminhoco Ele abre portas, sabia? Mentira Verdade Um dia, no meio da noite, eu ouço o barulho da porta se abrindo sozinha Devagar Não E lá já estava eu com o coração saindo pela boca Pensando que tinha alguém tentando entrar no quarto E quando eu olho, é o Cher Pulando no chão perto da porta Mas como ele conseguiu fazer isso? Vai saber Sem contar que ele vive roubando um monte de coisas e escondendo debaixo dos montes Às vezes eu acordo com ele Praticamente deitado no meu rosto Você ri porque não é com você Olha, eu não me importaria em compartilhar a guarda dele Já que ele apronta tanto Às vezes tudo que ele precisa é de disciplina de pai Ou não Ele é bom, sim Ele é só pequenininho, mas É apaixonado por mim Quem não é? O nobre oficial do rei Aman Mil perdões pelo atraso Minha rainha Soberano De maneira nenhuma Chegou no ar certo Minha rainha 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 Amém. Então, minha rainha, qual é o seu pedido? Calma. Antes eu quero que você experimente uma receita diferente. Essa é da Índia. Vê se você gosta. Desculpa. É ardida mesmo. Não, tudo bem. É só um pouco mais apimentado do que eu estou acostumado, mas é gostoso. Que tal algo doce para quebrar o efeito estonteante da primeira degustação? Hum, muito bom. De fato? Eu até ousaria dizer que complementa perfeitamente o anterior. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Qual é o seu pedido? Rainha Esther, você será atendida. Até metade do reino te será dado. Meu rei, se eu alcancei o seu favor, e se for do seu agrado, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu filho. Essa é a minha petição e o meu desejo. Do que você está falando? Nós fomos vendidos. Eu e o meu povo para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Mas, minha rainha, quem ousaria fazer uma coisa dessas? Se ainda nos tivessem vendidos como escravos, eu me calaria. Não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Quem é que tem essa intenção contra você, Esther? Onde está este homem? Nosso adversário e inimigo é este perverso alma. Onde está este homem? Onde está este homem? Social hablamos de trigonérides. Onde está este homem? Onde está este homem? E se colocar ele à trınıção? Obrigado.